No capítulo 15 do livro de Isaías, encontramos uma sentença contra o rei dos Moabitas, um povo que esteve frequentemente em conflito com seus vizinhos israelitas a oeste. O verso 2 cita a capital do reino em um contexto de humilhação. Sobe-se ao templo Yadbon, aos altos para chorar. Nos montes Nebo e Medeba lamenta Moab. Todas as cabeças se tornam calvas e toda barba é rapada. O verso 2 cita o nome de um lugar chamado Dibon. Neste lugar, um missionário alemão chamado F.A. Klein encontrou em 1868 uma pedra de basalto com uma inscrição sobre Meshach, rei de Moab, datada em aproximadamente por volta de 830 a.C. A pedra, conhecida como Pedra Moabita ou Estela de Meshach, narra uma luta entre os Moabitas e os israelitas quando Meshach revoltou-se depois de prestar vassalagem por 40 anos. Comemorando então a suposta libertação, o rei Mesh erigiu a Pedra Moabita em homenagem a seu deus Kemoz. A Pedra Moabita é um dos mais importantes achados arqueológicos para o estudo da Bíblia, pois nela encontramos a mais antiga menção escrita sobre o povo de Israel. Ela confirma o nome de locais e de cidades moabitas mencionadas no texto bíblico como Atarote e Nebo, Aruer, o vale de Arnon, Planalto de Medeba, de Bom, entre outros. Outro aspecto importante é que dentre as 34 linhas que compõem o documento, na 18ª encontramos a mais antiga referência ao nome original de Deus do Antigo Testamento. No texto o rei Meshach declara Tomei dali, de Nebo, os vasos de Yavé, arrastando-os perante Kemoz. O nome pessoal de Deus conhecido pelo tetragrama sagrado YHWH aparece quase 7 mil vezes no Antigo Testamento. É interessante como o rei Moabita sabia que ele não estava apenas em guerra contra o povo de Israel, mas contra o Deus que defendia Israel também. Sabe, esses achados mostram que a Bíblia é um livro milenar, com bases históricas confiáveis e que de forma sobrenatural sobreviveu ao longo dos séculos e chegou até você com uma mensagem que pode mudar sua vida.